Agora voltamos para as ocorrências policiais. Duas apreensões de cocaína foram registradas neste final de semana. Primeiro na sexta-feira, onde dois homens foram presos na BR-262. E ontem na BR-158, onde uma mulher usava aí os dois filhos. Mas, gente, olha a ousadia que essas pessoas, né? Ah, coloca os filhos lá, as crianças, para não chamar atenção. BRF está sempre atenta a isso. É, Israel, tentaram meter o pino na Polícia Rodoviária Federal, mas não tem jeito. Eles sabem aí como descobrir aonde tem algo de errado. Vamos começar por domingo, por ontem, aonde esta mulher estava em um veículo Ford Ka na BR-158, quando cruzou com uma viatura da BR-158, que estava fazendo uma fiscalização na BR-158, sentido Três Lagos, Brasilândia, e desconfiaram esses policiais de ver esse veículo passando em alta velocidade e resolveram acompanhar e fazer a abordagem. Durante a fiscalização, foram feitas algumas perguntas para a mulher que estava transportando um filho de 14 anos e um outro de 5 anos, a qual ali ela disse que estaria indo para a residência. Ela começou a dar algumas desculpas, meia fora de contexto, para os policiais que desconfiaram e resolveram fazer uma busca no veículo. No painel do carro, foram descobertos aproximadamente 12 quilos de cocaína que estavam escondidos. A mulher não quis dizer aonde pegou a droga e para onde levaria. Ela recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC, aonde foi autuada em flagrante. O conselho tutelar foi chamado e ficou responsável por procurar os familiares para se responsabilizar pelas crianças. Um menino de 5 e um menino de 14 anos. Na sexta-feira, no final da tarde, a PRF em Água Clara, no KM141 da BR-262, conseguiu prender dois homens que estavam em um Jeep Renegade, no sentido Três Lagoas, e dentro desse carro, os policiais localizaram 20 quilos de cocaína. Cocaína é essa que o motorista do carro confessou ser o responsável por ter pego o entorpecente em Campo Grande e que levaria para o interior paulista, só que depois não quis dizer mais nada, apenas isso para tentar livrar o colega de ser preso também por tráfico. O colega vai ser investigado, foi liberado, mas vai ser investigado. Já o motorista do carro foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e esses entorpecentes apreendidos para serem periciados e o inquérito aberto, tanto na Polícia Civil, que vai investigar esses dois casos, se são correlacionados pela forma que eles estavam escondidos no painel do veículo, para ver se são o mesmo material, para saber se vieram da mesma origem e para descobrir para onde ia, quem é o destinatário desse entorpecente. Já que cargas assim, Israel, geralmente ultrapassa os milhões. Geralmente, essas cargas estão avaliadas em um até dois milhões de reais, dependendo da qualidade do entorpecente e também do local onde ele foi comprado, Israel.